Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mostrando os meus últimos estudos desde 2019, 2020, 2021 Eu tinha mencionado uns vídeos atrás, que eu não lembro mais qual, que eu tinha comprado na Black Friday de 2019 Um monte de bloco da Honey Millie, que estava em promoção com a Black Friday na papelaria universitária E eu demorei muito tempo para conseguir me habituar com esses blocos Porque os papéis Honey Millie são bem mais potentes, eles são diferentes em relação à textura E a você se adaptar quando você vai fazer pintura nos papéis, porque eles são bem mais texturados Eles são bem... a forma deles absorver é diferente, eu ainda preciso fazer resenha dos papéis da Honey Millie que eu tenho aqui Além de eu ter usado boa parte deles dos blocos, eu guardei ainda alguns papéis para poder fazer resenha Se não me engano, eu já fiz resenha da Britânia, se for da Britânia mesmo eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo para vocês E aqui embaixo, lembrando que todos os vídeos complementares eu sempre deixo o link de cada um deles aqui embaixo do vídeo, tá? E aí eu estava... eu demorei para perceber isso na real, mas... Dessa vez eu não usei sketchbook costurado, fechado, né? Igual livro, argolado e tal Eu usei e preferi usar folhas soltas mesmo E isso tem muito a ver com o processo criativo Com... Como eu tenho lidado com a aquarela, como eu tenho lidado no meu processo pessoal, no processo artístico Eu estava observando isso um tempo atrás E como que eu tenho lidado com isso Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso Então... Ops! A Luísa aqui gritou Então me falem aí nos comentários o que vocês acham, tá? Eu... Não sei onde que eu enfiei a capa do Harmony e do Veneto Que são dois outros blocos da Honey Millie Que são dessas outras pinturas aqui embaixo O sol tá que tá hoje, hein? E aí eu vou colocar no lado qual que é o bloco pra vocês Que tem curiosidade e tudo mais, tá? Todos esses blocos aqui eles não tem algodão Tirando esse da Bambu Que é uma mistura de bambu e algodão, tá? Mas isso eu falo mais pra frente O primeiro bloco que eu comprei pra testar Que uma amiga minha tinha recomendado É esse da Bambu De 265 de gramatura Ele tem 90% de fibra de Bambu E 10% de algodão Eu fiz alguns poucos estudos aqui Bem simplesinho pra sentir o papel Eu tive uma certa dificuldade de entender como ele funcionava Porque é bem diferente dos papéis da Kansom Em relação a como ele absorve e tudo mais Mas aí com o tempo que eu fui acostumando Ele é gostoso de trabalhar Aí aqui é uma abacatinho Aí uma textura Umas manchas pra brincar Aí um copo de leite Daquele meu desafio Blue Splash Que eu ainda estou terminando Depois de muito tempo sem fazer Um maracujá Daquele meu desafio das frutas Atrás eu tentei aquarelar Mas eu não gostei muito Então eu senti que nesse caso ele não é dupla face Ou seja, que você consegue usar frente e verso Ele só funciona bem melhor Na área que tem textura Na parte que é liso Eu não gostei muito Então acabou que eu não estudei mais aqui Continuação daquela textura Uma melanciazinha bem simplinha E aqui terminou Porque eu guardei três folhas Pra fazer resenha sobre ele O outro bloco é o da Britânia Eu gostei mais ou menos dele Eu tive bastante dificuldade De me adaptar com ele Porque eu senti umas questões Que eu briguei muito Ele tem esse tamanho A5 Que é bem prático de usar E ele tem de 300 gramatura Ele tem grano fino Então a texturinha dele é igual O do Monval, sabe? E eu usei bastante os dois lados dele Ele é prático nessa questão Porque ele é dupla face Eu fiz bastante textura em aquarela Que eu queria fazer uns estudos com cor E pra tentar fazer umas estampas diferentes Pros produtos da minha loja A minha primeira pitaia da minha vida Mais outras brincadeiras com manchas E aí sim Baseado nessa flor Nessa flor não Nessa melancia Eu fiz então mesmo um vídeo Da resenha da Britânia Então vou deixar aí em cima de novo Por causa dessas Desses estudos simples Em relação a mancha e tudo mais Outra brincadeira com textura E manchas Que eu amo fazer Só que pra você fazer estudo de mancha E você gostar da composição Você tem que fazer vários Até achar um que você goste mesmo Outro pedacinho Acho que da resenha Esse aqui foi meu primeiro estudo de coco E eu lembro que foi o primeiro estudo Nesse papel da Britânia A primeira vez que eu pintei A parte de trás do papel Eu não gostei muito Aí eu fui só fazer mancha E texturas diferentes Que eu vi que era o que Funcionava melhor Esse daqui era um estudo de cor Que acabou virando estampa Para os meus produtos de lojinha Que eu amo demais Essas cores E as listrinhas também Mais outras brincadeiras de texturas E o que vocês estão percebendo Nesse vídeo aqui A luz está alterando muito Tá aparecendo sol Do nada ali Aqui na minha varanda Então tá refletindo Muita luz de sol Aqui na lateral E aqui Então Toda hora tá mudando a luz Então se isso incomodar Desculpa Mas é o que tá tendo pra hoje Mais texturas E texturinhas bonitinhas aqui Tanto estudo de cor Quanto textura Outras texturas Só que com cores diferentes Trabalhar com pinceladas Saí um pouco da zona de conforto Outros E aí aqui uns estudos de Ecoline Que eu tinha ainda guardado Depois eu acho que eu vendi Essa textura ficou muito gostosa E ficou essa marquinha Da pincelada seca Eu adoro essas coisas De novo o negócio da Ecoline Essa aqui é a última folha do bloco Que eu nem destaquei Uma mancha de aquarela Bem brincadinho Aí depois eu sujei de guache Sem querer E o Ecoline de novo E eu não sei se eu vou encadernar Todos eles Se eu vou guardar É... Não sei Preciso definir o que eu vou fazer Acho que provavelmente Eu vou encadernar Igual os meus últimos sketchbooks Arguladinhos Preciso fazer capa E tudo mais Os próximos estudos É do bloco Harmony Da capa vermelha Eu sumi com a capa Então o Harmony É esse aqui Que tá aparecendo pra vocês Eu fiz bastante teste Eu demorei muito Pra me adaptar com ele É... Eu vou contar melhor na resenha Quando eu for fazer deles Mas eu fiz bastante texturas E frutinhas Que eu ainda tava naquele processo De finalizar o meu desafio Das frutas Aí eu comecei a testar Umas manchas Uma junção de cores Interessantes Daqui era Pra CCXP Que eu ia fazer o fundo Da Harley Quinn Né Que é as cores do filme No final Eu detestei Não gostei E aí O resultado tá aqui Aí aqui Uma brincadeira De camadas Um... Umas pétalas de florzinha De uma gérbera Que eu também não gostei muito Mas Foi o que rolou E se não me engano Isso daqui eu tinha feito Numa live Lá na plataforma roxa Né Na concorrente do YouTube É... Pra quem não me segue Eu vou deixar o link Aqui embaixo Faz tempo Faz tempo que eu não faço live Mas né Caso vocês queiram O link tá aí embaixo Outras manchas aí Testando um verde E aqui umas manchinhas Aleatórias De várias cores Mais suave né Esse fundo roxo Ia ser pra algum fundo De algum experimento Que eu tava fazendo Que eu também não gostei Aí A Harley Quinn Que eu tinha mencionado Que eu ia fazer lá Pra CCCXP Não gostei dela também Acabou que não deu em nada Essa heroína Que eu esqueci o nome Agora Que a memória é horrível Durante o processo De pintura Eu gostei Mas aí Quando eu finalizei Eu odiei Então Também não deu em nada Aí uma textura Laranja Que eu tava testando Alguma coisa também Sei lá Nessa fase Tava bem difícil Eu gostar de alguma coisa Uma tentativa De fazer um hibisco Usando máscara Pra aquarela Porque eu achei Que ia dar certo Deu tudo errado Eu odiei também Mas essas florzinhas Aqui eu gostei até Brincadeira De texturas Diferentizinhas Outras texturinhas Com as combinações Com as cores Que eu tava estudando O Zecoline Lá Que eu encontrei E vendi Por isso Tá tudo rabiscado Outras texturinhas Com Pesquisa de cores Que eu tava fazendo Aqui a mesma coisa Só que com outras cores E aqui mais texturinho E pincelada Principalmente Mancha E tudo mais Eu fiz muito estudo De mancha De textura Eu adoro Essas coisas Esses tipos De estudos São os que Dão mais Trabalhos Por mais Que pareçam Que sejam simples Não são Porque mancha É um negócio Tão flexível Tão espontâneo Que você não controla E você precisa Testar vários E encontrar Qual que é o melhor Que você mais gosta Esse daqui Eu amo E eu amo Eu amo demais Essa flor E foi a primeira flor Que eu fiz Eu nunca tinha Feito uma Mais textura Com azul Cobalt Turquesa E mais flores Esse daqui É desafio Desafio Blue Splash Que eu comecei Em setembro Do ano passado De 2020 Só que eu só Estou terminando De fazer ela Agora Para finalzinho De fevereiro No começo de março Bem maluco Eu começo Os desafios Eu tenho que parar Porque eu tenho Que dar prioridade Para outras questões Mas eu sempre Volto atrás Para terminar De onde eu parei Porque eu detesto Largar coisa No meio do caminho E eu recomendo E todas essas flores Aqui foram As primeiras vezes Que eu fiz elas Essa aqui É a Jasmine Manga Eu já fazia antes Na época da faculdade De moda No TCC Eu já fiz Bastante dela Em aquarela Mas essas outras Foram as primeiras Que eu fiz Na minha vida Justamente Com desafio Para me motivar A aprender algo novo Que foi aí Que surgiu A ideia dele E esse aqui No papel Do bloco Harmony Da Honey Millie Também Outro papel Que eu gostei Bastante Que eu também Sumi com a capa Vou deixar aqui Para vocês É o papel Veneto Veneto Eu não sei Como é que fala Ele tem Uns 400 e pouco 425 Eu acho De gramatura E ele é rugoso Então ele tem textura Bem mais Grossa Digamos assim Ele não tem A grana fina É grossa E aí Eu acho que foi O papel Que eu mais gostei De trabalhar Eu amo demais Papel Viciado Louca Ele também É 100% Celulose E Eu demorei um pouquinho Para me adaptar com ele Mas acho que foi O mais fácil De todos os outros Ele demora Muito mais Para secar Porque não é papel rugoso Mas ele é muito gostoso De usar Eu amei Tipo Viciei Adoro demais E aqui É É um pedaço Que eu cortei E aí Tem as frutinhas Daquimertilo E umas manchas Aleatórias Um abacaxi Que sem querer Deu certo E foi muito sem querer Isso aqui Mas eu odiei Seja Boticabas Um limãozinho E era ainda Daquele desafio Das frutas Tem muita fruta Que eu já fiz Há muito tempo E tem muita fruta Que é a primeira vez Que eu fiz Então Vivendo e aprendendo Aí de novo Os testes De manchas Que provavelmente Eram avesso Do papel Que sobrou E aí eu peguei Para testar As manchas E tal Mais frutas Peraí Que tá de ponto cabeça Eu uso Eu comecei a usar Muito papel Tipo Ah não interessa Se tá de ponto cabeça A questão é Aproveitar o espaço E é nóis E aí Esse tudo De café Chazinhos Que eu não gostei Essa manga Ficou linda Mas a relação Da luz e a sombra Dela Tá meio estranha Porque Não tá posicionado Corretamente Uns kiwizinhos Ficou meio sem graça Eu não gostei Eu já fiz kiwi Outras vezes Ficaram bem melhores Que esses daqui Acho que eu tava em algum dia Com bloqueio criativo Ficou horrível Fazer o que né Acontece Mais textura Mais textura Mais textura de mancha E aí eu sujei Acho que Sei lá Mais frutas Moranguinhos Era pra ser o melão Mas se comendo Alaranjado Eu odiei Um kaki Kaki né Um tomatinho Mais outro tipo de mancha A minha laranja Maravilhosa Eu amei demais Fazer esse estudo Essa nespera Que ficou estranha Eu não gostei muito Estudo De mancha Com sal Que fica esses efeitos Super legal E aí começou A galera das flores Tem flor que eu gosto Tem flor que eu odiei Nesse dia Eu lembro até hoje Eu tava morta De cansada Eu só queria fazer logo A flor e sei lá Dormir E tipo É uma flor super bonita É um lio Mas eu tava tão cansada Que eu achatei ela inteira E ficou essa coisa horrorosa Que eu detestei Eu ainda quero refazer As folhas ficaram bonitinhas Mas a flor em si Ficou horrível Tipo Caramba Annalisa Você conseguiria fazer Muito menor que isso Você tava tão cansada No dia Que foi isso Que eu consegui Uma peônia Que eu achei Mais ou menos Essas florzinhas Pra brincar Com transparência Brincando aqui Com respingo Pra testar Coisa nova Os estudos aleatórios Ai Tô batendo um sono Agora Desculpa Eu não tava esperando Ah Que linda Essa cor Que ficou Credo Umas manchas Aqui Mais teste De frutas Essa aqui Era um figo Tem um vídeo No IGTV Dele As primeiras flores Do desafio Outro experimento Tá cheio De sal Ainda Eu tava Tava aí Testando Algumas cores Turquesas Azuis Verdeado Junto com Sal Pra dar Esse efeito Interessante Mais frutas Aqui só tinha Fruta Que eu tava Já finalizando O desafio E aí Eu fazia De vários Movimentos De ponto cabeça Em pé E tal Eu realmente Não me importo Mais com a direção Do papel Contanto que a gente Ocupe direitinho Os espaços E use bem O papel Tá ótimo Ai Esse A cor é linda Maravilhosa Perfeita Que é o Turquesa de cobalto E um Retrato Meu Que eu detestei No desenho Ficou perfeito Mas eu pintei E cagou tudo Eu odiei Faz muito tempo Que eu não faço Um autorretrato Meu Preciso voltar A desenhar Urgentemente Também Eu tenho Altos bloqueios Em relação A desenho E fazer autorretrato Tô tentando mudar Isso Melhorar Mas No geral É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Aí embaixo Comenta Se você tiver Alguma sugestão Qualquer coisa do tipo Me siga nas redes sociais Que estão sempre Passando aqui embaixo E todos os links Complementares Também estão Embaixo do vídeo E aqui nos cards Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado Tchauzinho